Aperta a presente sessão especial, senhoras deputadas, senhores deputados. A presente sessão especial foi convocada através do requerimento dos senhores deputados Bruno Souza e Gessé Lopes e aprovada pelos demais parlamentares para ouvir o senhor secretário de Estado da Saúde, que prestará esclarecimentos acerca da rescisão do contrato com a Organização Social SPDM e contratação da empresa OZZ Saúde IRL para operar as unidades do SAMU no Estado de Santa Catarina, considerando custos operacionais, fiscalização, revisão de contrato e demais irregularidades pertinentes à gestão atual. Consulta assessoria se o secretário de Estado de Saúde já está online. Secretário, seja bem-vindo à nossa sessão especial, como é de praxe aqui no Parlamento Catarinense, o autor do requerimento aprovado na Casa, preside a presente sessão. Então, nesse momento, passo o comando dos trabalhos, a sua excelência, o deputado estadual Bruno Souza. Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente. Agradeço pela condução dos trabalhos até aqui. Eu vou expor rapidamente a metodologia que nós conduziremos esses trabalhos. Nós teremos, o secretário de Saúde do Estado fará inicialmente uma exposição dos objetos da sua convocação pelo prazo de até 15 minutos, respondendo a seguir as interpelações dos senhores líderes de bancadas ou deputados por eles indicados. Ou seja, o deputado faz uso durante 15 minutos e depois responde aos deputados inscritos para fazer as interpelações. Encerrada a exposição dos secretários, os senhores líderes formularão perguntas não podendo cada um exercer o tempo de, exceder o tempo de 3 minutos. A cada 3 perguntas formuladas, o secretário terá o prazo de até 5 minutos para responder as indagações. Portanto, para que nós possamos ser objetivos, eu já concedo a palavra ao secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, por até 15 minutos. Senhores, boa tarde, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui na Casa do Povo Catarinense, prestando os parecimentos importantes aos senhores parlamentares e à sociedade. Cumprimentar o presidente dessa casa, Mauro de Nadal, também o nosso presidente da Comissão de Saúde, Neodir Sareta, e a coordenação dessa sessão, deputado Bruno Souza, e assim cumprimentando a todos que nos acompanham, todos os parlamentares e outras autoridades que aqui estão presentes. Eu vou então colocar uma pequena apresentação, pretendo ser breve, para contextualizar o que está acontecendo desde o início do contrato novo e fim do contrato antigo da OZZ, da SPDM com a entrada da OZZ. Senhores deputados, enxergam a apresentação? Sim, enxergamos. Obrigado, deputado Bruno. Não estou conseguindo aqui, ok. Esse é um timeline, então, da história do SAMU, muito resumido, né? SAMU que surgiu em 2004 e em 2012 a SPDM assumiu, então, a gestão dos processos, todos os processos de APH móveis do Estado. 2015 houve já uma discussão para possível ou provável integração, mas de fato isso ganhou força em julho de 2017, até por algumas dificuldades que aconteciam naquela época referente... referente à empresa que até então fazia essa gestão da SPDM. Então, por uma questão da empresa e até de forma unilateral, a SPDM, o contrato do SAMU que fim dava em 2017, intempestivamente informou ao Estado que não teria mais, então, interesse em permanecer, criando uma dificuldade grande no final de ano e a necessidade, então, de fazer uma dispensa de licitação que foi vencida naquela época pela empresa OZZ. Então, em dezembro de 2017, a empresa assume em caráter emergencial, 180 dias, esse contrato, e logo em maio do próximo ano, em 2018, então, tivemos uma licitação daí com abertura para a participação de várias empresas, onde a empresa OZZ, mais uma vez, vence essa licitação. Nesse momento, então, o contrato é assinado em 18 de junho de 2018, e por um entendimento, um questionamento judicial por parte, por um prazo de publicidade, o Tribunal de Justiça, na época, e depois de vários meses, há de contrato firmado e o serviço em andamento, entendeu que haveria necessidade de algumas adequações e também de republicar esse contrato, porque houve um questionamento de um dos concorrentes daquele momento. Então, em 2019, nós tivemos essas discussões, tentando adequar, então, as responsabilidades e as necessidades de contrato com a manutenção do serviço essencial, que é o SAMU, sempre foi, na verdade, mas um momento que a gente estava reconstruindo, então, esse serviço no Estado. De qualquer forma, por entendimento também de necessidades de adequação e também atendendo a um pedido, a uma determinação judicial, no final de 2018, houve uma tentativa de publicar uma licitação com as adequações solicitadas, que acabou sendo suspensa em função, na verdade, no final de 2019, que acabou sendo suspensa em função de algumas questionamentos judiciais. Então, entramos em 2020, com alguns apontamentos por parte da empresa de adequações do contrato desde o seu início, sempre com diálogo muito franco, tentando entender quais seriam essas adequações. E tivemos algumas reuniões no início de 2020 para tentar organizar, então, essas necessidades, mas foi um momento que entramos, então, numa calamidade pública em função do coronavírus. E, por conta disso, 2020 transcorreu de uma forma bastante tribulada, os senhores têm acompanhado, inclusive, várias vezes estive aqui nessa casa trazendo explicações sobre o que estava acontecendo em 2020, mas, até então, o serviço vinha se mostrando com uma qualidade aceitável, as solicitações do Estado, uma boa parte sendo contempladas pela empresa, mas, em 2020, começamos a ter dificuldades, talvez em função também da própria pandemia e do aumento de insumos, dificuldades de fornecimentos, dos outros, então, nós começamos, a partir daí, a ter algumas dificuldades. Lembrando que lá no início, quando se assinou o contrato em 2018, esse contrato foi assinado com o Corpo de Bombeiro Militar e fez, então, essa integração com a SESC, com o SAMU, com um termo de cooperação técnica, portaria conjunta, como estão aí colocados nessa transparência. E, a partir de 2019, então, a Secretaria de Estado reassume a gestão deste contrato. Para organizar melhor o serviço, também foi trazido para dentro do nosso organograma, com o que era uma gerência do SAMU, antes ele foi transformado numa superintendência de urgência e emergência, por entendermos a importância do tema e dessa atividade dentro da saúde pública do Estado. Dentro dessa superintendência, nós temos duas diretorias, uma diretoria de porta fixa e do APH Móvel, que é justamente a que lida com as questões do SAMU e desse contrato da OZZ. Nós, então, fortalecemos essa integração com todas essas estruturas colocadas aí no Estado, bombeiro militar entrando com compartilhamento de bases, de equipamentos, também de protocolos de atendimentos, foi bastante importante para nós. Nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento do APH Móvel e também melhoramos nossos índices até o início de 2020 de forma considerável. Alguns resultados dessa gestão integrada, que se for a unificação das bases, nós temos a grande maioria das bases hoje unificadas dentro de estruturas de Estado, que são batalhões do bombeiro militar. Nós trouxemos também uma qualificação muito interessante para o serviço aeromédico, que ele é tido como um dos melhores do Brasil, se não o melhor, e umas outras estruturações de coordenação de rede, de também treinamento das pessoas, criamos setor jurídico, controle de prestação de contas e várias outras atividades. Para que se tenha uma ideia, então, de contrato, esse aqui é o repasse que foi contratado com a SPDM, no ano de 2017, aparece ali um valor de 109 milhões, ou de 159 mil anos para a SPDM, porque foi uma... não terminou o mês de dezembro, mas se tivesse terminado o ano, esse contrato corresponderia, então, lá em 2017, a 115 milhões ano para fazer a gestão do SAMU pela SPDM. E quando a gente entra, então, no contrato da OZZ, percebe-se que o valor é o mesmo, foi uma concorrência, a própria SPDM participou dessa concorrência, mas veio com um valor muito superior. Então, esses são os valores que foram repassados pela empresa desde o início lá do contrato, em junho, que, de fato, se torna um contrato por licitação, por preço e por oferta de serviço, de gestão de processos. E aí, os termos aditivos, são os termos legais que vieram sendo trazidos para esse contrato por nesse período. Então, os reajustes são esses. Nós tivemos agora, no final de 2020, então, mais um reajuste. Lembrando que o Estado pagou religiosamente em dia a empresa. Nós já havíamos feito, então, o saneamento da nossa dívida histórica da saúde e, com isso, nós conseguimos trazer para os nossos parceiros esses pagamentos de forma mais adequada. Então, o tipo de contratação está, conforme a legislação posta aí aos senhores, é o valor global de oferta de serviços, de RH, com todos os seus direitos dentro dessa contratação. insumos, manutenção de ambulâncias, de equipamentos, também de central de regulação, sistema de chamada e outros. Alguns impasses, então, que aconteceram no processo. Lá no início, tínhamos a intenção de fazer uma migração das oito centrais de regulação para uma central única. Isso não ocorreu. E também isso foi trazido para o contrato. A licença de uso e manutenção também do software é apontado pela empresa como não constante no contrato, mas o nosso entendimento, ele é um pouco diverso disso. A migração do sistema, CR e SAMU, para linguagem PHP, também era uma obrigação inicial que ela não foi cumprida. E algumas outras discrepâncias que estão, ou não concordância com algumas questões que estão colocadas aí. serviço aeromédico, nós fornecemos alguns profissionais, profissionais treinados, aliás, muito bem treinados em aeromédico, mas também há um entendimento da empresa que na substituição desses profissionais deveríamos ser um aporte de recursos, mas tudo isso estava lá no contrato inicial, que foi assinado por todos, lá no dia 18 de junho de 2018. A questão da CAF também é uma questão controversa por conta da manifestação da própria empresa. Então, os pagamentos são absolutamente... Secretário? Não acredito que o secretário travou a sua conexão. Vamos tentar retomar o contato com o secretário para... Hoje em dia, nós tivemos vários discursos sonaram mais claros no segundo semestre do ano passado, dentro da pandemia, e potencial, então fazer movimentos mais brusos há de um serviço fundamental, de fundamental importância. Não, a conexão com o secretário está fragilizada, nós vamos tentar retomar o contato com ele e vamos retomar o tempo que ele ficou impossibilitado de falar. Senhores, me escutam? Sim, agora sim. O senhor pode retomar a sua fala, por favor? Houve uma queda aqui, eu vou voltar então. Bom, o segundo semestre de 2020 teve algumas dificuldades, talvez até em função da própria pandemia, né? Então, o Estado acabou trazendo algumas solicitações para a empresa, oficiando a empresa, e no final do ano, algumas questões foram trazidas já para notificações mesmo. Aquilo que era apontado como inconsistência, nós buscando o diálogo em função da pandemia, para não haver ruptura e descontinuidade dos serviços, a nossa superintendência de urgência e emergência, tentando trazer um entendimento para que todos pudéssemos, então, manter o serviço essencial nesse momento de pandemia. Então, aqui são alguns exemplos de solicitações e de penalizações, inclusive, por parte do Estado, para a própria empresa. Houve até manifestação no Ministério Público do Trabalho, e nós solicitamos comprovante de responsabilidade da empresa, de todas as obrigações e também os direitos trabalhistas do nosso pessoal, que foi uma imposição do Estado, que as pessoas fossem, então, contratadas de forma muito clara, apesar da empresa manifestar eventualmente que tenha alguns entendimentos dos outros. Então, são só algumas comprovações aí da discussão, a tentativa sempre de manter o serviço funcionando, de tentar qualificar um serviço que vinha bem até o final de 2019, mas que no último ano realmente começou a apresentar alguns problemas. Nós renovamos a frota de veículos, renovamos os equipamentos, a gente fez melhoria em bases, mas em algumas situações as coisas se tornaram, um tanto quanto precárias. isso aqui é uma comprovação de que nós estamos absolutamente em dia com a empresa, quando se busca no portal da transparência, é o que está empenhado, o que está liquidado de recursos financeiros, e por ser justamente, então, essencial esse serviço, nós estamos articulando o plano de contingência para que as inconsistências, elas sejam resolvidas, sem prejuízos maiores ao serviço, e trazendo de volta a qualidade que esse serviço merece, e o respeito aos seus integrantes do corpo funcional e a sociedade catarinense. algumas coisas de obrigação que estão sendo executadas, então, mas algumas outras não estão sendo executadas, a gente tem apontado isso e cobrado da empresa que faça essas, que cumpra, na verdade, com as suas responsabilidades contratuais. Então, quase finalizando, por solicitação da empresa, nós encaminhamos à nossa Procuradoria Geral do Estado esses questionamentos, e há uma decisão, um entendimento da Procuradoria que não faz muito sentido a forma como está sendo questionado pela empresa 11Z, visto que existem obrigações contratuais que precisam ser cumpridas. Alguns valores que foram utilizados pela empresa para a reforma do quarto andar, onde acabou não saindo lá a central unificada, mas que serviu ao Estado, que hoje é ocupado pelo Corpo de Bombeiros Militares, e algumas EPIs solicitadas também no início da pandemia, em fevereiro, há um entendimento que o Estado deve repassar esses recursos para a empresa, e está sendo providenciado, são recursos saindo a monta de 900 mil reais, extra contratuais. Esse aqui é o perfil dos nossos colaboradores, entre todos os que compõem o serviço de APH móvel, e o Estado é responsável pelas usas, pelas UTIs, ambulâncias UTIs, e também pelas centrais de regulação, esse é o quantitativo de pessoas envolvidas em serviço. Então, as bases são compartilhadas, como eu já havia comentado, que trouxe um ganho de qualidade, também diminuindo o custo desse contrato. Algumas bases ainda são locadas, mas essas também estão sendo migradas para estruturas de Estado, e aqui temos alguns exemplos aqui de bases compartilhadas. Nós temos um plano estratégico, se houver algum tipo de dificuldade de continuidade de serviço, e também outras tantas articulações com o nosso corpo funcional e outros parceiros. 30 segundos para encerrar, secretário. Secretário, o microfone está desligado. Bom, o secretário finalizou, acredito. Secretário. Me coloca na... Oi, está me escutando agora? Sim, sim. O senhor necessita finalizar ou está atendido? A gente está com certa dificuldade hoje de conexão, acho que deve ser pela chuva, mas acho que as informações gerais estão aí, essa apresentação é pública, é encaminhada aos senhores, e aqui eu fico, então, à disposição para a gente poder conversar. Exatamente isso. Já iria começar, inclusive, pedindo ao secretário que disponibilize essa apresentação para os deputados. Secretário, essa casa, veio a atenção dessa casa, a situação entre a empresa e a Secretaria de Saúde, uma vez que a população corre o risco, ou correu o risco, muitas vezes, de ficar sem o atendimento, e isso, claro, é um assunto para ser debatido nessa casa, que é a casa fiscalizadora do Poder Executivo. Nós temos assistido, através da mídia, dos informes oficiais também, uma disputa de narrativas, e o objetivo dessa convocação foi justamente nós podermos ouvir também o secretário sobre isso para poder entender melhor o que está acontecendo. A empresa, pelo seu lado, diz que está pagando despesas que não fariam parte do contrato. Já a Secretaria, pela sua vez, diz que está pagando o valor teto do contrato. Entretanto, isso não responde à questão. Está pagando, a Secretaria está deixando de pagar algo que seria sua incumbência, pagar o valor máximo, não significa que está pagando algo, que está pagando tudo o que deveria ser sua responsabilidade. Está apenas dizendo que está pagando o valor máximo, não diz nada além disso. Portanto, essa guerra de narrativas é muito preocupante, já que é a população que está na ponta e a população não tem nada, nenhuma relação com isso. Agradeço pela sua participação. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Gessé Lopes, pelo tempo de até cinco minutos, já que foi o proponente também dessa sessão especial. Obrigado, presidente. Obrigado também, secretário. Primeiramente, lamento por o senhor não estar presente. Acho que uma conversa olho no olho é sempre melhor. E também não posso deixar de mencionar aqui a oportunidade de falar em nome dos comerciantes de Santa Catarina e todos que têm coisas que estão sendo fechadas no lockdown. Aqui o nosso repúdio total a qualquer pessoa que está tendo restrições ao acesso ao trabalho. Então, fica aqui o meu repúdio em nome de todos os comerciantes de Santa Catarina. Com relação a outra coisa que deveria ter acontecido aqui, era a participação da empresa terceirizada com seus representantes aqui, podendo também fazer seus questionamentos e a gente colocar dúvidas em pautas e aqui uma espécie de acariação para a gente poder resolver algumas situações daqui e fazer alguns encaminhamentos. Mas eu tenho alguns questionamentos nesse sentido, secretário. Eu vou fazer nesse tempo que eu tenho para poder fazer e espero que o senhor possa estar respondendo. Começando do começo do problema, secretário. Para registro, quais foram os motivos que levaram ao rompimento do contrato com a OS SPDM, que gerenciava o SAMU em Santa Catarina até o fim de 2016? Essa é a primeira pergunta. A segunda. Tendo em vista a celebração de um contrato emergencial sem licitação com a empresa OZZ Saúde, isso em 2017, pergunto o seguinte. De onde surgiu a OZZ Saúde? Foi indicação de alguém? Foi feita uma busca de precedentes dessa empresa e de seus sócios? Fica aqui mais esse questionamento. O valor inicial do contrato com a OZZ Saúde era de 116 milhões, mais ou menos isso, por ano. Mas já foi pago muito mais do que isso com aditivos solicitados pela empresa. Sendo assim, pergunto, quais foram os valores pagos à OZZ Saúde em cada ano de operação? 17, 18, 18, 19, 19, 20 e 20 e 21. E desses valores, quanto corresponde à verba de origem federal? Fica aqui esse questionamento. Quatro. Quantos aditivos já foram celebrados com a empresa OZZ Saúde e qual o valor total desses somados? E a quinta. Secretário, no dia 12 de novembro de 2020, foi assinado pelo senhor a portaria SES nº 867, de 2020, que criava um grupo de trabalho que deveria analisar e indicar o contrato de gestão mais adequado a ser aplicado no SAMU. Na época, após estar ciente dessa portaria, eu encaminhei diversas indicações ao senhor e ao governador do Estado, perguntando pela revisão do contrato e até mesmo uma possível rescisão, caso fosse cabível. Em meio a tudo isso, nada mudou no cenário contratual do SAMU, e peço que corrija, se eu estiver errado e algo já tenha sido feito, mas a pergunta que fica é o seguinte, por que a Secretaria do Estado de Saúde não iniciou um processo de transição para outra gestão, ou um processo de readequação contratual nessa oportunidade da criação desse grupo de trabalho? A princípio, seriam esses meus questionamentos. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Secretário, o senhor conseguiu entender todas as perguntas? Posso lhe passar o tempo para a resposta? Sim, sim, eu consegui, sim. Eu gostaria já de iniciar, então, a resposta. Ok. Pelo deputado Jessé, eu peço desculpas, eu gostaria de estar presente com os senhores aí, mas eu fui informado que deveria estar à distância. Eu faço a maior questão de estar junto aos senhores deputados nessas discussões e seria bastante interessante, de fato, a minha presença aí, mas eu tive essa informação que eu deveria ficar à distância nesse momento. Eu preciso só esclarecer que o contrato, como colocado pelo deputado Bruno Souza, ele é pago na totalidade e ele vem, então, lá do início dele, quando quem lê o contrato, percebe claramente que é o preço global de serviços que têm que ser ofertados para que o APH móvel possa ser operacionalizado. Então, a manifestação da empresa não significa que o que está colocado por ela é correto, tanto que a PGE já se manifestou, contrário, então, a essas solicitações. A SPDM fez um rompimento unilateral desse contrato, porque, na época, fazia também a gestão do Hospital Regional de Araranguá e do Hospital Florianópolis, e era uma gestão anterior, eram outros secretários, era um outro grupo que fazia gestão, e solicitou, então, reajustes nos contratos dos hospitais que não foram concedidos e, por conta disso, a empresa rompeu. Então, unilateralmente, disse que não gostaria mais de permanecer com o SAMU um pouco mais de 10 dias antes da finalização desse contrato, uma atitude muito temerosa. Eu não sei de onde surgiu a OZZ, eu sei que foi uma distância de citação feita, então, pelo secretário, gabinete da época, parece que várias empresas compareceram, e essa venceu esse contrato emergencial. Claro que tinham alguns requisitos, me parece, lá naquele momento, de ter expertise de tratamento e de atuação na área, como a empresa mostrou que já tinha, em outros ambientes, mas o surgimento realmente deve ter vindo respondendo a um chamado do Estado. Os valores iniciais eram de 115 milhões, eu mostrei ali numa transparência que eu vou encaminhar aos senhores. Os aditivos são contratuais, eles são pelo INPC, os reajustes. Foram seis termos aditivos, como eu mostrei na apresentação. Então, de 115 milhões, passamos a 124 milhões, com 2,5%, 2% de reajustes anuais. Verbas federais, elas vêm para as nossas bases e ambulâncias, quando elas são habilitadas e qualificadas, tem valores federais envolvidos, mas são em menor monta, corresponde a aproximadamente 15% do que o Estado acaba colocando aí como recurso próprio para que esse serviço possa funcionar. Então, os aditivos é isso, como eu já havia falado, em grupos de trabalho, sim, foi trazido para nós entendermos a melhor forma de fazer gestão do SAMU, mas, infelizmente, nós entramos num momento muito complicado da pandemia e não é simples fazer a transição de uma empresa desta forma no meio desse cenário catastrófico que a gente está nesse momento, com o APH sendo demandado de uma forma absurda, com mais de 1.000% de aumento de solicitações. Então, o grupo de trabalho tem as suas conclusões e a gente está trazendo também essa discussão para um momento adequado. Então, por isso que até esse momento a gente não conseguiu evoluir, a nossa tentativa é de fazer o serviço manter a qualidade que ele tem mantido, nós não temos diminuição de atendimentos por conta das dificuldades, apesar de algumas ameaças de interrupção, nós assumimos, então, se houvesse descontinuidade, por exemplo, do sistema de chamada, de internet ou outros, o Estado assume isso, até discutir num momento posterior as responsabilidades. Então, o cenário de pandemia, de calamidade, é que nos impede de fazer um movimento drástico, um movimento de mudança de gestão, numa gestão que nós estamos tentando, na verdade, ainda, trazer adequação ao processo, porque até final de 2019, início de 2020, há um ano atrás, nós tínhamos um serviço de qualidade, e o SAMU, em 2019, não estava na mídia, por ser um serviço com algumas dificuldades, muito pelo contrário, nós não melhoramos nossos índices, nós fizemos mais ofertas, mas, 2020, nos trouxe uma outra realidade, nós precisamos, sim, resolver isso, seja com a OZZ, ou achando um outro caminho. O fato é que, nesse momento, fazer mudança de gestão é muito complicado, porque aí, sim, me preocupa a desassistência da sociedade. Secretário, agora eu faço uso da palavra também, por cinco minutos. Secretário, no dia 3 do 12 de 2019, foi publicada a portaria 955, que construía uma comissão de sindicância investigativa, com a finalidade de apurar supostas responsabilidades na gestão do contrato 259-2018, envolvendo a empresa OZZ Saúde. Qual foi o resultado desta investigação? Mais uma. No final do ano passado, houve uma ameaça de paralisação dos empregados da OZZ por questões salariais e falta de pagamento do 13º. A empresa alegou problemas financeiros por conta de um desequilíbrio financeiro no contrato. Entretanto, nós temos também uma solicitação de reequilíbrio financeiro do contrato, feita lá em fevereiro de 2020. Qual foi o parecer da Secretaria do Estado de Saúde sobre essa solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro? Sete, ou melhor, terceiro, aqui. Aproximadamente um mês houve uma ameaça de paralisação do serviço do SAMU, já que o sistema de atendimento estava na iminência de ser desligado por conta da falta de pagamento da empresa que fornece o software. O senhor falou disso aqui. Além disso, chegou a haver uma interrupção no caso, no acesso aos prontuários dos pacientes 24 horas na Central de Regulação de Emergência de Urgência de Chapecó e relatos de outras localidades por falta de pagamento na internet. Esses pagamentos, de acordo com a OZZ, seriam responsabilidade do Estado. A Secretaria alega que essas despesas são de responsabilidade da terceirizada. Afinal, contratualmente, de quem são essas, de quem é a responsabilidade dessas despesas do Estado ou da contratada? E, por último, qual a alternativa considerada pela Secretaria no caso de uma possível paralisação da OZZ? Acredito que essa última é uma pergunta muito pertinente por conta da preocupação da população em relação ao serviço de APH móvel. Então, se o senhor recorda das perguntas das quatro perguntas que fiz, eu lhe passo a palavra, senão posso repetir alguma delas. Deputado Bruno, eu acho que entendi, sim, os seus questionamentos. A sindicância investigativa, estou tentando aqui localizar esse resultado, na verdade, nesse momento, eu não tenho aqui comigo esses dados, dos resultados da sindicância, mas, em breve, já vou passar para os senhores. A questão da paralisação do ano passado foi uma, apesar do nosso diálogo com a empresa e de tentar não trazer prejuízos, houve uma manifestação da empresa de pagamento parcelado do 13º salário para os nossos funcionários, o que é inadmissível. A solicitação, na verdade, de reajuste, de reclito financeiro, foi lá de fevereiro, mas é um contrato que foi assinado em junho. Então, a gente vinha trazendo essas necessidades e acabamos concedendo os reajustes solicitados, reajustes contratuais pela INPC, o que trouxe uma segurança e também notificamos a empresa da necessidade contratual de pagar o 13º de parcela única e assim foi feito, por uma intervenção direta da Secretaria do Estado da Saúde nesse sentido. A PGE foi muito clara na manifestação sobre as responsabilidades contratuais, então nós temos a alegação da empresa, mas tem uma posição muito clara na nossa Procuradoria Geral do Estado dizendo que as obrigações elas precisam ser cumpridas conforme estão no contrato. Então, para funcionamento do APH, do APH móvel, várias necessidades estão postas ali, desde manutenção de ambulâncias, equipamentos, combustível, uma relação adequada com o RH, com garantias trabalhistas e também sistema de chamada, não existe APH sem sistema de chamada que já vinha dessa forma, ele foi desenvolvido em parceria do Estado com a SPDM e foi absorvido então pela empresa, assim como a internet, não se trabalha hoje com um APH móvel da forma como ele é tecnologicamente colocado sem a internet. Quando houve essa ameaça, uma ameaça que me parece um tanto injusta, justamente no final de ano, no momento que a gente está mais fragilizado, com quase um ano de enfrentamento de pandemia, o Estado imediatamente agiu chamando a empresa responsável pelo sistema de chamada, garantindo na eventualidade do não cumprimento parte da empresa essa continuidade de serviço e assim nós o fizemos. A mesma coisa aconteceu com a internet, também com telefonia, nós então tomamos a frente na eventualidade de ruptura ou interrupção de serviços, só serviços extremamente importantes para o APH. E preocupa todos nós, paralisação, ruptura de contrato, mas é um contrato que está vigente e as partes têm responsabilidades. e por se tratar de um contrato de serviço emergencial, nós temos mecanismos jurídicos para obrigar a empresa a manter por um período essa oferta de serviço até que se possa na eventualidade de uma ruptura unilateral organizar que o Estado possa assumir então essa função. Lembrando que nós temos capacidade logística e podemos eventualmente em caráter emergencial assumir os contratos, assumir a gestão do processo até que se defina um modelo mais adequado eventualmente mais justo e que torne as coisas mais claras. Então nós temos fundamento jurídico um fundamento que não é só da SESC de governo é da PGE e tudo que nós estamos fazendo é na tentativa de melhorar esse processo de melhorar a oferta de serviço mas nós precisamos entender também que tem responsabilidade as manifestações da empresa elas nem sempre correspondem ao entendimento jurídico do contrato o contrato ele é global ele tem ali várias necessidades e chama muito a atenção uma empresa que assina o contrato no dia 18 de junho de 2018 a partir do dia 19 de junho já começa a manifestar algumas diferenças que em tese não estariam contempladas mas é um assunto que está sendo finalizado por nós por esse entendimento jurídico dessas questões mas o fato é tem um contrato ensinado o valor é global e o serviço tem que ser prestado na ameaça de descontinuidade nós tomaremos providências cabíveis secretário o secretário fica nos devendo então o resultado da sindicância da investigação se o secretário conseguia até o final dessa sessão especial nos trazer o retorno sobre esse resultado eu lhe agradeço agora eu vou passar a palavra para os deputados que se inscreveram e eu peço também que aqueles que queiram também fazer perguntas também se inscrevam aqui isso os líderes farão as indicações eu passo a palavra agora o deputado depois deputado perfeito deputado Bruno pela bancada do PT farei os da palavra deputado Neudir Saret perfeito eu passo a palavra agora para o primeiro deputado inscrito pelo PL deputado Márcio Machado por até três minutos muito obrigado presidente desta sessão especial deputado Bruno Souza ao seu também proponente deputado José Lopes aos demais colegas de trabalho ao secretário meu cumprimento especial e é para poucos homens enfrentar o que está enfrentando e continuar perseverante porque não é fácil atuar nesse setor da área da saúde mas eu quero passar para os colegas porque na realidade o meu questionamento é sobre a covid e o tema não é da covid sobre a nova aula do hospital Tereza Ramos então eu peço escusas pelo transtorno que eu estou causando mas será no segundo momento então assim que o secretário tiver essa oportunidade que a gente possa conversar uma vez que ele viria lá e infelizmente não pôde pela agenda e por esse momento também obrigado então passo a palavra agora para o deputado Ismael boa tarde senhor presidente senhores deputados parabéns ao deputado Bruno pela proposição dessa tarde comentar o secretário André Mota eu divido meu tempo aqui com o deputado Milton Hobbes eu não quero ser redundante eu sei que deputado Bruno deputado Jessé já levantaram alguns questionamentos mas eu havia rascunhado aqui quatro pontuações que eu rapidamente trago à tona senhor secretário ratificando aqui mais uma vez qual o valor total do contrato referente ao serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU mantido entre a secretaria e a OZZ Saúde segundo o contrato da OZZ Saúde com o governo do estado em relação à gestão de hospitais e serviços de urgência médica abrange todos os municípios de Santa Catarina ou a regiões descobertas terceiro a secretaria possui conhecimento sobre os atrasos de pagamento já foi citado aqui de salários férias enfim que devem ser concedidos aos funcionários terceirizados contratados pela OZZ Saúde para atuarem na rede hospitalar do estado de Santa Catarina e efetivamente quais são as medidas que estão sendo tomadas e ainda dentro desse tema que também já foi citado aqui o sistema de atendimento telefônico do SAMU nós temos recebido inúmeras inúmeras centenas eu diria de reclamações o sistema é precário ficando muitas vezes prejudicado e eu gostaria de saber efetivamente senhor secretário quais as providências que estão sendo adotadas para solucionar esse problema e permita-me apenas passando aqui a palavra ao deputado Milton Obos fazer um fechamento fazer um fechamento aqui um apelo permitam-me deputado Bruno quebrar o protocolo eu sei que a maioria dos deputados deputado Schaefer fizeram aqui suas indicações para a rede hospitalar através das emendas impositivas o estado aumentou a arrecadação ICMS 19% a arrecadação total 5,7% em fevereiro faço meu apelo senhor secretário a vossa excelência o senhor governador para que essas emendas sejam pagas ainda no mês de março em decorrência da pandemia que estamos enfrentando obrigado passa a palavra deputado Milton Obos senhor deputado Milton Obos o senhor pode dar procedimento mais 3 minutos então na sequência passo a palavra ao senhor secretário da saúde para que nos responda eu vou pedir permissão deputado Bruno vossa excelência que é proponente dessa reunião e cumprimentar o secretário André Mota todos os deputados nosso presidente apesar da importância de todos esses questionamentos com relação ao SAMU eu queria perguntar a vossa excelência se o senhor poderia explicar para a gente um pouco os critérios da distribuição da vacina e porque Santa Catarina está tão atrás dos demais estados brasileiros e eu estive olhando deputado Bruno tem estados que já utilizaram mais de 80% das vacinas que receberam Santa Catarina em torno de 50% quer dizer está se guardando vacina para a segunda dose isso não é um erro estratégico quando nós sabemos que a primeira dose depois de alguns dias ela já começa a gerar um efeito positivo e ainda mais sabendo que a partir desse mês de março nós temos teremos uma regularidade de entrega semanal pelo menos foi isso que ouvimos do governo federal das vacinas para todos os estados brasileiros porque nós continuamos guardando vacina isso me deixa aflito as pessoas estão aflitas eu queria não perder essa oportunidade da vossa presença aqui nessa reunião para que o senhor pudesse explicar um pouquinho essa estratégia da distribuição das vacinas em Santa Catarina muito obrigado senhor secretário da saúde a palavra está com o senhor por até 5 minutos respondendo então o valor total do contrato como está ali naquela naquela transparência anual de 124 milhões em 2020 a cobertura da UAPH em Santa Catarina é de 100% apesar de nós termos 95 USBs não são em unidade básica não são em todos os municípios mas a cobertura ela é de 100% não há notícias quando houve uma ameaça de atraso de pagamento nós notificamos a empresa porque a empresa recebe os recursos absolutamente em dia e não há nenhuma justificativa para atraso de salário e outros nós tivemos essa essa informação de que houve um atraso nós cobramos da empresa isso para que não se mantivesse esse modo desoperante inclusive com notificação extrajudicial o sistema telefônico a telefonia na verdade ela é das grandes operadoras de linhas telefônicas então nós temos essa dificuldade que nós estamos tentando equacionar junto às operadoras que são operadoras habituais do comércio do sistema para que se melhore então essa visão da telefonia visto que houve um aumento de demanda absurdo inclusive a própria tanto 192 193 190 tão com essas dificuldades e essa telefonia ela é então fornecida pelas diversas empresas que estão no mercado quanto às emendas deputado Ismael no ano passado nós zeramos praticamente as emendas impositivas do que nós tínhamos e há sim o compromisso do governo do estado de fazer o pagamento o mais rápido possível das emendas agora no mês de março de 2021 inclusive para que se traga então mais robustez no nosso enfrentamento dessa pandemia que não que tem mais não nos deixar né e deputado Milton Alves o critério de distribuição das vacinas e ela só pergunta ela é muito pertinente ele vem na verdade baseado no que é colocado pelo ente federal pelo nosso programa nacional para aquelas fases prioritárias fase 1 2 3 e 4 a nossa fase 1 aqui em Santa Catarina nós temos 428 mil pessoas lembrando que esses números são informados pelos municípios dentro daquelas prioridades ali então o cálculo ele é feito proporcionalmente com exceção do estado do Amazonas mas ele é feito proporcionalmente a o quantitativo de pessoas na fase 1 então como o nosso estado ele tem um quantitativo diverso de outros principalmente para alguns que tem um quantitativo maior de pessoas na fase 1 nós acabamos recebendo em números absolutos dá a impressão que nós estamos recebendo um quantitativo menor de vacinas quanto a isso a gente já está tomando providências tentando adequar números inclusive aportando um quantitativo maior de vacinas por conta do que está acontecendo em Santa Catarina principalmente da região oeste que nós conseguimos trazer um quantitativo maior lá de vacinas nós temos duas vacinas que é AstraZeneca Oxford que a segunda dose pode ser aplicada em até 120 dias nós distribuímos todas as doses da AstraZeneca para ser então aplicada a primeira dose mas a Coronavac aí é uma orientação do Ministério da Saúde decidido tripartir de CIT Conas e Conas a segunda dose da Coronavac ela tem que ser aplicada em até 21 25 dias como não há garantia não houve garantia de calendário todo o calendário proposto até então pelo Ministério da Saúde ele teve dificuldades nós estamos com a segunda dose no nível central para que possamos imunizar a nossa população se eventualmente o Ministério não entregar o quantitativo prometido nós perdemos a primeira dose dessas pessoas isso não é justo é recurso público que não pode ser tratado dessa forma mas isso foi combinado sim pelo Ministério da Saúde pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e também pelo Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde isso é tripartir e é a orientação para a Coronavac guarda-se a segunda dose para que se possa imunizar as pessoas é claro que se houver uma regularidade de fornecimento cada vez que chega a gente vai liberando o quantitativo maior dessas vacinas para atingir o maior número de pessoas e finalizando o número conosco é injusto a gente já tem quase 70% de aplicação das doses mas há um delay de informação do Ministério da Saúde por isso que no nosso site a gente atualiza as nossas aplicações de vacinas todos os dias inclusive já tem atualização nova no nosso site coronavírus.sc.gov.br mostrando que a Sra. Catarina está fazendo seu papel o Estado tem distribuído vacina em até 24 horas e solicitado celeridade na aplicação pelos municípios Passa a palavra para o deputado Neody Sareta Sr. Presidente Srs. Deputados estimados senhoras deputadas estimado secretário sobre a questão da bom primeiro um parênteses sobre aí o ritmo de vacinação nós cobramos muito uma maior agilidade inclusive dos municípios secretário eu quero dizer que finalmente no sábado eu vi municípios vacinando e andaram mais mas foi só nesse final de semana espero que isso continue acontecendo que são poucas doses mas as poucas que chegam precisam de fato ser aplicadas rapidamente nós tínhamos agendado para amanhã na comissão de saúde um requerimento até do deputado Kennedy a presença da OZZ com a secretaria do estado da saúde nos termos do requerimento proposto houve um pedido do líder do governo de que nós unificássemos essas conversas todas para hoje e nós acabamos concordando com a quiescência do deputado autor do requerimento e na verdade pensávamos que aqui estaria a OZZ nesse dia de hoje também o que não está acontecendo então talvez a gente tenha que repensar os encaminhamentos lá na comissão de saúde que era importante a OZZ estar presente nós apuramos inclusive secretário que houve uma reunião dias atrás entre a OZZ a procuradoria geral do estado a secretaria de saúde que sentaram para conversar sobre esses problemas eu gostaria até que a senhora se confirmasse isso e que haveria aí um pedido da OZZ de um aditivo contratual referente a questão de pessoal também que a secretaria estaria apenas a PGE só teria concordado em aditivar os valores referentes aos insumos aqueles então o que estaria pegando na verdade é a falta de reajuste de salário dos trabalhadores do SAMU por parte da OZZ e em função também aí que a PGE entende que não caberia e não teria dispositivo legal para fazer esse reajustamento esse aditivo para a questão salarial eu queria que a PGE pudesse nos falar se é isso mesmo que é importante se houve reajuste na questão dos insumos também possa haver na questão dos trabalhadores que talvez hoje seja a questão que mais está pegando inclusive aqueles recursos que supostamente o Estado estava atrasado pelo que nós apuramos de fato não estaria atrasado mas tem essa questão central relacionada aos trabalhadores contratados pela OZZ que não estariam recebendo esses reajustes e haveria esse parecer aí que talvez fosse o caso de ser rediscutido reanalisado da PGE que estaria impedindo esse aditivo eram essas as colocações face ao esgotamento do tempo Deputado Sargento Lima Muito boa tarde deputado Bruno Souza deputado Jessel Lopes obrigado por nos entender essa oportunidade de estar conversando com o secretário secretário muito boa tarde são três perguntas muito rapidinhas e elas acabam ficando ali no simplesmente responder se sim ou se não que são dúvidas que foram levantadas pelo deputado Jessel Lopes ali mas elas precisam ser reforçadas por falta de eu pra mim ficou falta de entendimento eu não entendi a resposta de vossa excelência ali na verdade só no ano passado o governo de Santa Catarina conferiu aditivos e repassas que chegam a perto de 125 milhões de reais desses 125 milhões de reais era só uma perda se o senhor confirma esse valor de 125 milhões e o que que seriam aditivos nele essa é a primeira pergunta se sim se confirma esse valor e o que que seriam aditivos nele se pode posteriormente nos enviar isso e também a do grupo gestor da gestão do SAMU foram achados irregularidades que não dizem só respeito a 13º salário de garantia mas também em relação a manutenção da frota esterilização de equipamentos e uniformes tá e o senhor poderia nos disponibilizar também essas notificações e qual foi o parecer da procuradoria geral do estado em relação a cada uma delas não é somente uma coisa a gente não tá falando somente desse terceiro salário de garantia enfim se essa se a secretaria de estado realmente recebeu essas notificações e qual foram as providências tomadas em relação a PGE minutos atrás também o senhor disse aqui que quando da contratação da OZZ várias empresas sentaram ali e apresentaram cada uma a sua expertise foi o termo utilizado pelo senhor essa expertise se for levada em consideração a única expertise que a OZZ poderia ter apresentado ali era uma condição negativa do estado do Rio de Janeiro que disse que ela não tinha condições de gerir o SAMU naquele estado ali e também o menor preço não foi porque ela trabalhou no teto do limite máximo do contrato então são essas minhas perguntas ali se o senhor acompanhou ou esteve junto ou viu do ex-secretário de saúde o porquê então se ela trabalhou com o teto máximo daquilo que poderia ser oferecido pelo contrato e quais foram essas expertise que ela ofereceu tendo em vista que a única expertise que ela tinha era negativa da minha segunda pergunta e as outras duas são questionamentos desses 125 milhões o que foram aditivos porque é esse o valor inclusive retirado do próprio sítio do governo do estado e se poderia nos enviar as notificações cada uma delas ali e qual foi o resultado da resposta da PGE em relação a cada uma dessas notificações deputado Kennedy Nunes senhores deputados eu só queria fazer um registro como disse o presidente da comissão de saúde na verdade eu tinha pedido para vir os dois aqui a secretaria de saúde e a OZZ por que porque eu já ouvi inúmeras vezes secretário André Mota essa colocação do governo e eu tendo a acreditar mas depois quando a gente vai ouvir a OZZ diz que é tudo o contrário e a minha intenção deputado Zé Milton Schaefer que é o líder do governo é a gente colocar frente a frente para a gente tirar as dúvidas porque nessa versão do governo e na versão da OZZ estão diversos funcionários do SAMU que estão desesperados por conta de uma série de colocações eu tenho aqui uma três laudas de irregularidades da OZZ que eu queria perguntar para os dois e agora eu fico prejudicado portanto já estou vendo com o deputado Neudir Sareta a possibilidade de a gente fazer uma audiência pública porque é hora da gente eu sei que a intenção do deputado Bruno e do deputado Gessé também foram essas para a gente tirar as dúvidas mas só ouvindo um lado fica complicado portanto só para fazer esse esclarecimento que quando me disseram para eu retirar da comissão de saúde o requerimento era para que nós pudéssemos fazer tudo hoje para que o secretário não viesse hoje e amanhã ok eu aceitei na hora mas chegar aqui ter só o governo e não ter a OZZ fica pelo menos para o que eu preciso fica prejudicado então portanto era só esse registro que eu quero fazer e daí vamos tratar com o presidente da comissão de saúde é uma outra forma para termos os dois obrigado presidente Bruno sim quando não houver mais colegas inscritos vossa excelência me permite fazer uso da palavra brevemente claro eu vou primeiro repassar a palavra ao secretário e na sequência eu passo para a senhora deputada secretário André Mota por favor está por até cinco minutos deputado Neudis Sareta na verdade o que houve não foi reajuste de insumos é um reajuste de contrato global conforme o INPC então ele em tese ele aborda todas as necessidades contratuais nós recebemos ontem na verdade uma reconsideração da empresa pela questão da convenção coletiva de trabalho que a gente já está reencaminhando a PGE para entender se é possível fazer esse aporte de recursos eu sofro muito também quando eu vejo meus colegas impactados eu sou emergencista há 30 anos eu tenho um carinho muito especial por essa atividade mas nós recebemos ontem então o questionamento da OASZ sobre a questão de convenção coletiva já estamos reencaminhando para uma nova consideração da PGE a respeito do tema porque ele realmente eu tenho razão ele é fundamental a importância nós estamos aqui para proteger as pessoas sejam pessoas que trabalham conosco ou que dependem do nosso trabalho essa é a nossa intenção então não há os termos aditivos que foram 6 eles começaram lá no contrato de 115 milhões em 2017 e nesse ano de 2020 foram repassados para empresas 124 milhões então essa diferença de 9 milhões no transcorrer de 3 anos foram os reajustes contratuais baseados no INPC foi isso que foi praticado pelo Estado as irregularidades todas elas são oficiadas notificadas a empresa quem notifica é o gestor do contrato lá no início em 2018 o corpo de bombeiros em 2019 a Secretaria 2020 Secretaria de Estado e temos notificações inclusive que vem da nossa PGE eu irei passar todas elas para os senhores os documentos eles tem que estar à disposição de todos tem que ser documentos públicos então essas notificações serão encaminhadas os senhores não tenham dúvida disso então é isso 124 milhões mais uma vez reforçando que está na apresentação de 2020 a diferença para o primeiro ano lá foi uma diferença de 9 milhões por reajuste de INPC reajuste contratuais anuais que estavam previstos em contrato e aí para uma abordagem de todas as ofertas de serviços inclusive todos os direitos das pessoas dos funcionários trabalhistas e outras necessidades então eu acho que era isso que eu me lembro aqui das perguntas me lamento que não possamos ter a presença da empresa aqui mas não não fomos nós que trouxemos essa dificuldade o Estado não alega o Estado mostra contrato mostra documento e deixa muito clara sua posição as alegações elas são da empresa que tem que provar que tem razão ou não deputado eu então não houve aditivos é isso sim isso foi um reajuste da contratual não aliás não houve aditivos os reajustes contratuais deputado eles em forma de aditivos quando a gente faz um reajuste tem que mudar o contrato aditivando o contrato daquele valor ele é baseado em reajuste conforme o contrato e NPC anual então a forma é aditivo mas o motivo é a necessidade de reajuste pelo NPC e a segunda em relação a expertise da empresa só faltou essa pergunta desculpa desculpa deputado eu não participei lá na época houve então uma dispensa de citação criaram critérios para que as empresas pudessem se inscrever eu não tenho certeza de quantas foram nós não participamos desse processo inicial lá da licitação a OZZ tem também tinha na época me parece já um contrato em Paraná e lá no consórcio do norte paranaense eles vinham de lá e outras empresas também que se manifestaram mas me parece que naquela época o Estado colocou alguns pré-requisitos de necessidade de comprovar a atuação e o senhor tem razão nós viemos saber no momento posterior que a relação no Rio de Janeiro foi uma relação um tanto quanto conflituosa e que depõe na verdade contra o serviço mas tinham outras também necessidades colocadas e eu não participei do processo mas foi dessa forma que está documentado ok muito obrigado deputada senhora deputada Paulinha palavra está com a senhora por até três minutos senhor presidente meus colegas a minha fala é breve assim primeiro quero dizer que eu me senti bastante satisfeita com a maioria das respostas que nos foram trazidas e quero nesse momento mais uma vez agradecer ao secretário André pela disponibilidade de se colocar frente a frente conosco nessa casa para nos esclarecer dúvidas de fato a preocupação que reside aqui e tem um sentimento comum é em relação a contraprestação do serviço que se oferta ao cidadão nós estamos já há bastante tempo recebendo reclames dos profissionais que operam em favor da empresa que relatam problemas nas condições de trabalho enfim mas eu quero agradecer ao secretário André e aproveito também para fazer senhor presidente uma manifestação breve acerca do desempenho que nós que o estado vem promovendo à frente da covid ao menos em todas as relações que me foi solicitada requerida a minha presença junto a municípios hospitais o estado tem respondido celeremente os pedidos que tem chego então eu quero André aqui também no parlamento deixar esse meu voto de agradecimento a você e a sua equipe pelo trabalho em contexto que tem prestado diante da pandemia também compreendo e nesse sentido também advogo aqui pelo não fechamento pleno de todas as atividades eu também não acredito que o lockdown total seja uma estratégia para a gente de enfrentamento aqui porque ele nos derroga outros problemas e rogo ao secretário que possa nos ajudar a encontrar alternativas nas quais a gente pondera a possibilidade de um fechamento então no toque de recolher das 11 até as 6 da manhã enfim medidas que não permitam que a gente tenha que chegar ao cerceamento total das atividades econômicas que já tem sofrido bastante no decurso deste ano no mais é isso desejar ao secretário êxito e continuo meu amigo André à disposição naquilo que puder ser útil obrigado faço a palavra agora para o deputado Ivan Ates boa tarde senhores deputados senhoras deputadas secretário enquanto enquanto meus colegas falavam enquanto eu ouvia também o secretário me recordava das diversas reclamações que recebi nesses últimos dois anos do atendimento SAMU e quero falar especificamente da minha cidade de Blumenau onde faltam viaturas onde os funcionários reclamam constantemente da forma como são tratados pela empresa e isso se estende também pelas regiões que eu tenho maior atuação que a região metropolitana de Blumenau sinceramente eu gostaria de receber informações mais precisas se falou tanto de números aqui e tanto de valores de números de contrato que eu me perdi tentei anotar aqui os números tentei fazer um desenho específico desses dados não consegui talvez o deputado Sareta que é nosso grande presidente da comissão de saúde pode na semana que na sessão próxima nos explicar um pouco melhor porque confesso que fiquei totalmente perdido diante das informações não saio daqui com nenhuma explicação básica talvez o deputado Kennedy tem que voltar efetivamente com o requerimento com o requerimento da da presença da empresa aqui para nos explicar porque que trata tão mal os catarinenses se o pagamento está em dia se o contrato está sendo respeitado se o governo do estado está fazendo a parte dela porque que tem tanta reclamação da prestação do serviço essa é a pergunta que nós temos que responder aos catarinenses porque chegamos a esse ponto se está todo mundo fazendo a sua parte quem não está fazendo a sua parte nesse processo essa é a pergunta que a gente tem que responder aos catarinenses e secretário depois o senhor da excelência não precisa me informar agora eu gostaria de saber quanto é que custa de verdade mandar um paciente de Santa Catarina para o Espírito Santo utilizando um avião daqui para o Espírito Santo para levar para buscar para internar para pagar a estrutura lá se depois se eu pudesse me mandar um e-mail com o custo de cada se eu pudesse me mandar o custo de cada operação dessa eu agradeceria muito obrigado passo a palavra para o deputado José Milton deputado Bruno senhores deputados senhora deputada secretário André Mota somos sabedores aí da do trabalho que o senhor e sua equipe vem fazendo a nível de estado da dificuldade da dureza desse momento para toda a sociedade catarinense para todos nós e na sua posição com a responsabilidade que tem quero aqui lhe cumprimentar pelo comprometimento e pela dedicação que tem dado a causa finais de semana não tem horário está sempre muito prestativo envolvido percorrendo o estado ao lado aí desse exército que nós temos em Santa Catarina desde prefeituras até hospitais filantrópicos hospitais públicos secretaria os governos municipais estadual e federal no combate ao covid obviamente que a sua explanação aqui traz para nós a mensagem de que o estado colocou em dia a dívida que ele tinha com a OZZ os termos aditivos não foram feitos em razão de mudanças no contrato e sim de correção financeira o que tira aí uma grande dúvida é um contrato significativo são 120 milhões por ano e realmente o que nós precisamos aperfeiçoar nesse processo todo é fazer com que as organizações sociais realmente cumpram o contratado com qualidade no atendimento o SAMU é um instrumento fundamental na atenção à saúde da população catarinense está presente atuante nos 295 municípios e precisa obviamente que o maior recurso do SAMU não são apenas os equipamentos mas principalmente os recursos humanos que tem estado insatisfeito pelo modelo de gestão da OZZ e aí talvez a secretaria como gestora tenha que discutir esse assunto encontrar caminhos para se melhorar o modelo de envolvimento do corpo de bombeiros Santa Catarina agora com atendimento aéreo inclusive essa semana em Santa Rosa do Sul o SAR esteve lá atendendo resgatou uma senhora e salvou a vida então tem muita coisa funcionando bem um sistema muito complexo por isso eu quero lhe cumprimentar pelas explanações é óbvio que dúvidas ainda surgem e talvez a OZZ tenha que trazer ela na comissão de saúde para maiores explicações mas demonstra um sistema complexo que precisa ter dentro da secretaria e a minha sugestão aqui um modelo de gestão de acompanhamento mais especificamente 30 segundos para encerrar dos trabalhos das organizações sociais seja em hospitais seja em outros equipamentos do Estado nós ainda não conseguimos na administração pública um modelo de auditoria e acompanhamento para fazer as organizações sociais cumprirem os contratos com a área pública e isso é um desafio creio eu para os próximos anos passo a palavra para o secretário André Mota eu quero só me desculpar se eu não for muito claro o deputado Kennedy mas mais uma vez eu quero lhe garantir a entrega dessas informações escritas e documentadas para que a sua casa legislativa consiga então ter um entendimento melhor do que está sendo dito aqui tentei ser o mais sucinto possível com os dados e trazendo as obrigações o contrato é público e pode ser lido a gente sabe que reclamação nós sempre temos das nossas atuações e nós estamos num momento muito impactado por conta da pandemia então estamos acostumados com a qualidade de serviço bastante grande e aí quando existe um aumento de mais de mil por cento na demanda do nosso OPH isso é um tanto quanto complicado mesmo nós temos 23 usas no estado já solicitando ao Ministério da Saúde que é obrigação dele a implementação de mais três usas que são ambulâncias UTIs do SAMU Blumenau tem também essas viaturas lembrando que nós fizemos a renovação desta frota há pouco mais de um ano são ambulâncias novas trazidas para esse serviço então o estado solicita e quem autoriza e quem habilita é o Ministério da Saúde nós temos então das 23 todas estão operacionais e já solicitamos a 24, 25 e 26 aguardando manifestação do Ministério da Saúde e os custos operacionais também são públicos a gente vai tornar isso muito claro para os senhores mas eu preciso lembrar aqui uma frase do governador Moisés que eu acho que traduz muito sempre com respeito ao recurso público ao que nós temos de mais sagrado que é entregar serviço com recursos do cidadão o recurso público mas como bem dito a vida do cartarinense ela não tem preço então nós faremos todo e qualquer movimento para salvar o máximo de pessoas possível lembrando que nós o aeromédico mais qualificado do país então esse é o momento que a gente está despendendo todas as nossas forças nossos recursos os nossos entendimentos que são bastante profundos de processos de segurança de transporte de pacientes para que se salve o máximo possível de pessoas e se cause o mínimo possível de sofrimentos e deputados e Milton quero agradecer também a deputada Paulinha sempre muito gentil mas eu quero trazer também ao senhor aqui a minha preocupação com a forma de acompanhamento de essas empresas organizações sociais e outros contratos acho que essa é uma legislação federal que precisa de fato ser revista e nós precisamos entender uma forma melhor de trazer esse acompanhamento da oferta de serviço que é contratada pelo estado município ou ente federal eu acho que nós precisamos sim de transpor essa dificuldade nós já temos planejado tudo isso a revisão de todos os contratos de metas das empresas que fazem gestão tanto de hospital quanto de outras estruturas infelizmente esse é um momento que nós estamos voltados muito ao enfrentamento da pandemia do coronavírus que mais uma vez eu digo insiste e não nos abandonar mas nós temos também esse entendimento da necessidade de rever metas contratuais formas de acompanhamento nós precisamos entregar mais com o recurso que está sendo utilizado e de uma forma ainda mais qualificada apesar de entendermos que nosso estado ele é muito bem servido de serviço público de saúde um estado que tem hospitais organizados são quase 60 hospitais hoje no enfrentamento de UTI e covid 124 ao todo com a PH integrada com bombeiro com aeromédico com 100% de cobertura então mas mesmo assim a gente precisa evoluir e melhorar os nossos processos secretário vamos agora para a última rodada de perguntas eu passo a palavra Presidente eu gostaria de sim deputada eu gostaria de me inscrever ok vou passar a palavra para o deputado Jair e outro deputado Bruno e secretário André Mota Ribeiro primeiro fazer o registro do que falou o deputado Zé Milton que todas as vezes que temos acionado o secretário ele prontamente tem nos atendido não tem horário não tem dia não tem sábado não tem domingo isso realmente é algo que acontece mas também colocar secretário da nossa preocupação com relação agradecer claro os esclarecimentos do SAMU com relação a toda essa tramitação mas a preocupação com a ampliação de leitos de UTI que é algo urgente é algo que não pode esperar mas a minha colocação também vai com relação a essa disponibilidade desses 300 milhões para aquisição de vacinas se Santa Catarina já está em algum consórcio já tem um plano de ação para aquisição dessas vacinas claro seguindo os protocolos então logo seja autorizado que possamos enviar todos os esforços para isso deputado deputado secretário o secretário confirma ou se reconhece a informação uma das informações que eles me passaram é que o estado hoje deve em torno de 73 milhões de reais para a empresa para a empresa OZZ o secretário reconhece essa essa dívida ou não secretário eu vou fazer a última consideração aqui antes de passar a palavra para o senhor mas nós esperamos realmente que essa situação seja solucionada nós estamos acompanhando todo esse esse caso e ah perdão eu me esqueci também da deputada Ada de Luca deputada me perdoe eu vou passar a palavra para a senhora e depois eu eu retomo aqui então deputada Ada de Luca boa tarde presidente Bruno boa tarde colegas eu gostaria antes de tudo agradecer a disponibilidade do secretário né de estar aí afinal de contas o senhor deve estar muito problema para resolver né mas muito obrigado pelos esclarecimentos e deixar aqui uma observação rapidinho mais que isso uma constatação que apesar de todos os problemas e reclamações que o SAMU possa ter está bem como dos funcionários como disse deputado Ivan Ates certo ah eu queria enaltecer aqui o trabalho feito por todos esses profissionais que nos últimos dias tem trabalhado incansavelmente no combate ao covid-19 onde a transferência né dos pacientes é feita pelo SAMU elas alcançaram 28% mais em relação ao ano passado tá e que graças a Deus vem salvando vidas também era isso que eu queria dizer essa minha observação bom obrigado ok secretário por até cinco minutos eu quero aqui fazer cor as palavras da deputada Ada de Luca que realmente é nosso pessoal tanto do SAMU quanto dos hospitais e outras estruturas são verdadeiros heróis estão nesse enfrentamento há um ano deixando as familiares finais de semana envolvidos nessa missão de ajudar as pessoas que precisam do nosso atendimento e por isso também a Secretaria de Estado está mobilizada há um ano diuturnamente todos os dias são segundas-feiras para nós não há descanso para que a gente possa então trazer segurança e qualidade de trabalho para esse enfrentamento tão complexo que não é prerrogativa de Santa Catarina prerrogativa na verdade é um problema mundial nós ampliamos no ano passado deputado Jair 783 leitos de UTI Covid iniciamos o ano com 548 adultos um ganho de 160% e já nestes 30 dias de enfrentamento mais firme inclusive com a ida da nossa equipe e a minha participação também em várias regiões nós já trouxemos pactuação de mais 313 leitos hoje no estado oferece já pactuado 1.100 leitos para enfrentamento do UTI Covid desses 860 já estão ativos hoje teremos mais ativação de leito de UTI pelo estado lembrando que na nossa única atuação a gente aplica bom conexão com o secretário foi interrompida nossa equipe técnica está tentando retomar o contato nesse exato momento deputado Bruno é possível se inscrever ainda sim o deputado Berlan também quer fazer uma pergunta então eu coloco a senhora na sequência só vamos tentar ver se conseguimos retomar o contato com o secretário secretário nos ouve já estamos tentando retomar o contato pessoal desculpa eu estou mudando aqui de ambiente para tentar finalizar aqui os nossos questionamentos por conta de dificuldades técnicas nossas então eu estava falando sobre aplicação de leitos de UTI foi 783 no ano passado e mais 313 esse ano com mais de 1.100 leitos ofertados pelo sistema público os 300 milhões de aquisição de vacinas eles estão reservados mas a gente precisa lembrar que essa é uma atribuição do ente federal não há ainda liberação para que se possa fazer aquisições mas nós já estamos envolvidos como CONAS Conselho de Secretaria de Saúde de Estado assim como o governo também já se manifestou na impossibilidade do Ministério de Saúde fazer aquisição nós estamos preparados para isso mas o Ministério já tem garantia de calendário para que a gente consiga cumprir as quatro fases dessa vacinação até junho serém então aquele público alvo de 2 milhões de 800 mil catarinenses corresponde a aproximadamente 40% da população ser vacinada e respondendo ao deputado Gersel Lopes o que a empresa aponta como dívida do Estado não é reconhecida por nós já tem parecer da Procuradoria Geral do Estado a respeito disso existe na verdade compromisso contratual e que tem que ser cumprido e por isso nós estamos tentando trazer então um entendimento para ambas as partes para que o serviço não seja prejudicado deputado Belanda boa tarde secretário quero parabenizar pelo grande trabalho que está se fazendo aí em Santa Catarina mas a pergunta secretário inclusive eu mantive um contato na semana passada e fui muito bem atendido pelo diretor alguns hospitais secretário estão desativados em Santa Catarina pela vigilância sanitária do Estado e que o processo está na CRM para que a gente possa ativar esses leitos hospitais por exemplo como Mirani com 20 leitos 22 leitos desativados existe possibilidade de a gente retornar o atendimento a esses hospitais secretário deputada Carminati então eu quero cumprimentar o deputado Bruno deputado Gessé pela autoria do requerimento e também cumprimentar todos os meus colegas deputados e deputadas e parabenizar o secretário de Estado da Saúde eu vou falar de um lugar bem concreto que é o Oeste de Santa Catarina eu estou acompanhando as reuniões do Comitê Integrado de Operações de Enfrentamento ao Covid na macro região Oeste e eu quero parabenizá-lo por isso eu sugiro inclusive não sei se tem essa prerrogativa mas que todas as regiões tenham esse comitê integrado eu participei de algumas reuniões e pude sentir na pele o drama dos 53 municípios aqui da região discutindo a falta de profissionais onde buscar mais leitos de UTI como abrir novos leitos de UTI porque não é tão simples assim né senão todos os hospitais teriam leitos de UTI então eu quero primeiro enaltecer isso porque eu acho que eu vi que a situação de Lages está grave a da Grande Florianópolis do Sul ou seja o Estado todo e eu quero dizer também secretário que aqui em Chapecó nós tivemos as atividades paralisadas né decreto municipal e às vezes a gente escuta falas de que o lockdown não funciona eu quero só trabalhar com números somente números em 25 em 18 de fevereiro nós tínhamos em Chapecó 2.779 casos ativos de covid em 25 de fevereiro quando deu o boom foi para 4.639 2.000 numa semana a mais continuou aumentando 5.555 mais uma semana e agora o dia de hoje 3.488 então diminuímos a curva de crescimento e não tem como colegas deputados e deputadas a gente só abrir novos leitos de UTI se não estancar o crescimento acelerado do covid isso é algo que a gente aprendeu muito bem aqui inclusive no debate no comitê de enfrentamento mas é importante dizer que tem outras medidas que inclusive os técnicos do NECAT da UFIS que recomendam que é a testagem em massa em massa né e é nas empresas onde se identifica casos de covid é o isolamento e o fechamento por alguns dias até resolver essa situação eles falam em 8 dias isso acho que deve ser analisado o uso obrigatório de máscaras eu quero só colocar as medidas no conjunto e eu quero dizer secretário que em relação aos bombeiros como um todo eu acompanhei desde dezembro falei com vossa excelência por várias vezes a situação mais 30 segundos ok falei com o secretário sobre a situação de Chapecó e eu senti eu tive uma sensação eu quero trazer aqui quando o senhor fala da integração dos bombeiros com o SAMU essa pergunta para mim fica no ar como que se dá essa integração já que aqui em Chapecó nós temos um prédio que parece a prima rica dos bombeiros e a prima pobre do SAMU com estruturas sucateadas profissionais né em dificuldade e toda para encerrar 30 segundos então a minha pergunta é como que se dá essa integração já que nós estamos falando de serviços de urgência como que a gente trata isso já que nós temos no mesmo terreno uma situação e outra situação mas eu termino dizendo que é parabenizando todas as ações que estão sendo desenvolvidas como os profissionais os gestores e nesse momento a gente precisa compreender que a situação é muito grave obrigado aí Bruno obrigado secretário secretário vou aproveitar Bruno eu poderia me manifestar sim sim deputado então já passo a palavra para o senhor que é o último inscrito senhor secretário um prazer de novo falar com o senhor inicialmente parabenizando quem sentou já nessa cadeira sabe das dificuldades que assume e principalmente agora em termos de pandemia tem que ter muita paciência e muitos nervos de aço para saber interagir com todas as variáveis possíveis e a gente sabe que existe uma variável epidemiológica de saúde e outra variável econômica e esse essa luta diária dessas duas vertentes é que fazem o estilo do estado atuar nessa pandemia embora eu tenha uma outra visão mais restritiva eu não posso deixar de agradecer o empenho de toda a equipe da secretaria de saúde do governo como um todo foi por esse embate e que vem resgatando de uma maneira muito bonita o trabalho que é feito por todos os funcionários da saúde seja da da secretaria e também da linha de frente incluindo-se aí o SAMU quando eu vi a deputada Luciane Carminati falar em SAMU era a nossa ideia já desde 2017 com o o então gerente do SAMU o coronel João Batista para que fosse feita a integração com os bombeiros com a simplificação das das estações de de comunicação e para redução de custos inclusive então esse é o pensamento que eu tenho de integração de todas essas linhas que não faz sentido hoje qualquer acidente qualquer situação chamar vários números para atender a mesma situação daí não dá de qualquer jeito eu quero parabenizar também as pessoas que trabalham no SAMU que vem desenvolvendo um trabalho realmente digno de nota extra assim um trabalho extraordinário e que merece todo o nosso respeito e admiração então terminando eu só tenho a agradecer parabenizar o seu trabalho sua coragem e também do governador por estar enfrentando com esses nervos de aço aí uma situação adversa como essa pandemia obrigado senhor secretário secretário eu vou passar as palavras finais para o senhor mas quebrando só o protocolo para que nós não precisemos retornar mais e retornar ao senhor outra vez o senhor falou algo que me deixou muito preocupado o senhor falou que o prazo para a segunda dose da vacina e vou quebrar o protocolo perguntando de outro assunto porque já foi perguntado antes é até 25 dias eu fui aqui verificar e a segunda dose da vacina para quem já para quem tem 90 anos ou mais foi aplicada há mais de três semanas e diversos diversos municípios ainda não aplicaram ainda a segunda dose o senhor falou que o prazo é 25 dias entretanto tem diversos municípios por exemplo São José não aplicou a segunda dose em ninguém ainda acima de 90 anos e já passou os 25 dias já passou mais de três semanas na verdade Florianópolis aplicou apenas em 25% dessa faixa etária como o estado vê isso e como que pode pode fiscalizar enfim orientar para que a segunda dose seja aplicada dentro do prazo então passo a palavra para o senhor deputado Perlanda nós estamos buscando vários hospitais que estão fora da política hospitalar que possam trazer estruturas de enfrentamento e aí os hospitais que o senhor citou nós temos um número mínimo de documentos a serem apresentados e estrutura mínima também para que mantenhamos segurança de processo nós já pactuamos aí quase 600 leitos novos clínicos e todas as associações estão sendo consideradas de forma célebre e obviamente que nós iremos contemplar tudo que é possível deputada Carminati o centro integrado de operações já deve ter já está sendo organizado no norte do estado também no sul para que tenhamos então enfrentamento similar e o nosso pós que está desde 12 de março aqui instituído ele vai tomar conta então da região da grande Florianópolis e da Serra para que possamos então ter um atendimento mais rápido das necessidades obviamente nós precisamos atuar na questão da circulação das pessoas isso é importante que a circulação das pessoas quanto maior mais o vírus acaba se acelerando então a gente tem esse modelo de compartilhamento de decisões com os municípios desde junho a gente está trazendo isso para a discussão e estamos analisando também que nós fizemos de restrição nos últimos 15 dias um decreto que está em vigência ainda até quinta-feira então o grupo de governo com os municípios está decidindo e discutindo o que se faz pontualmente de ação para tentar melhorar então esse perfil de enfrentamento lembrando que no estado o vírus ele se dissemina de uma forma desigual a gente tem que entender quais são as atividades que de fato precisam ser impactadas para que possamos ter melhores resultados a testagem massa sim é uma ação importante nós estamos adquirindo testes distribuímos de novo mais 300 mil testes do estado estamos comprando trazendo do Ministério da Saúde essa possibilidade então de testar mais e a integração ela iniciou lá em 2017 2018 teve um momento que nós tivemos algumas dificuldades mas ela tem seus pontos positivos e tem as suas dificuldades nós temos que melhorar e qualificar mais a integração trazer de fato um relacionamento mais equânime entre todos os atores desse processo isso é a missão dessa secretaria e deputado Bruno o ideal da Coronavac é entre os 21º e 25º dia com prazo máximo de 30 dias os acima de 90 anos foi uma população que ela começou a ser vacinada no momento posterior aos profissionais de saúde e aqueles institucionalizados então as notícias que nós temos e nossos controles internos dizem que as aplicações das segundas doses ainda estão nos prazos adequados mas a gente vai verificar essa preocupação e chamar a atenção para aqueles municípios que eventualmente estejam descobrindo o prazo porque é fundamental a segunda dose da Coronavac em no máximo 30 dias 25 dias é o prazo ideal na verdade secretário eu conferindo aqui só dessa faixa de 90 anos acima apenas 69% foi vacinado eu peço realmente que o secretário tome providências porque afinal nós estamos vacinando vacina escasso imagine nós vacinar pessoas e essa vacina ela perca a eficiência porque nós não conseguimos nos planejar organizar fazer a logística adequada para dar a segunda dose no prazo eu peço que o senhor chama atenção nesse ponto porque me parece que é algo fundamental e algo delicado que deve ser deve ter uma atenção necessária eu agradeço muito a presença do senhor aqui hoje eu lembro que Churchill durante a segunda guerra mundial enquanto conduzia os esforços de guerra ia às terças-feiras no parlamento prestar contas ao parlamento inglês sobre o que estava sendo feito então o senhor aqui presente hoje também é quase um esforço de guerra mas faz parte da atitude democrática trazer informações à casa que é tanto a fiscalizadora como também a proponente do nosso estado do nosso estado de Santa Catarina muito obrigado pela sua presença e com isso também eu encerro essa sessão especial eu agradeço a presença do secretário todos os deputados e está encerrada a presente sessão do nosso estado do nosso estado